As pessoas sempre param e perguntam Professor, peguei material da internet de um site específico e tudo mais Como é que eu vou fazer para colocar a referência que peguei de um site dentro das referências bibliográficas do meu trabalho acadêmico? Se essa é a sua dúvida também, pois seja bem-vindo Vamos ver hoje na tela do meu computador como fazer citação de referências de sites da internet Pois bem, então formatando aqui a referência bibliográfica relembrando que estamos seguindo a NBR 6023 para essa finalidade Muito bem, a NBR é o regulamento que a BNT destina para citações, referências bibliográficas e assim por diante Esse tipo de citação é para artigo de site ou matéria de jornal material que nós encontramos disponível na internet, tá? Isso aqui pode se aplicar para comunicação editorial, entrevista, reportagem, resenha Todo tipo de conteúdo que nós peguemos a partir de um site pode ser feito ou trabalhado desta maneira, tá bom? Em primeiro lugar, já tem vídeo aqui no canal falando sobre como utilizar no corpo do texto a citação Como fazer a citação? Já está um vídeo, vou deixar aqui no card, vou deixar na descrição também O link para que você possa ver caso queira fazer uma citação dentro do corpo do texto Agora, na referência bibliográfica segue a seguinte ordem Primeiro, autor, o título da reportagem, o título do artigo, o título do conteúdo que você acessou O site em que esse material foi disponibilizado, no site em que você achou Depois você vai colocar a legenda disponível em dois pontos Aí você, entre esses coxetinhos, você coloca o link do material Depois desse link, coloca um ponto Acesso em dois pontos E aí sim você vai colocar finalmente a data em que você acessou esse material Por que é importante ter toda essa nomenclatura? Porque quem for ler o seu trabalho tem que ter a capacidade de verificar essa fonte originalmente de onde você tirou, tá bom? Então, todo o material que você pega na internet, na referência, você deve deixar o link disponível e a data em que você acessou Por quê? Porque nem sempre fica eternamente publicado Alguém pode tirar Então, quando você diz a data em que acessou Fica resguardado para que caso posteriormente alguém tire Já fique subentendido que quando você entrou ainda estava disponível A ordem ficaria da seguinte maneira Eu vou pegar aqui uma reportagem Que eu achei no site G1 No site Bem-Estar, que está ligado ao G1 Essa matéria aqui Falando do coronavírus Esse assunto que está tão em pauta agora que estou gravando esse material Muito cuidado todo mundo ali com esse coronavírus que está se espalhando O título da matéria está aqui Tem aqui um autor E aqui o nome do site Elementos Fundamentais, como já vimos e temos que colocar Primeiro Marcelo Valverde Quem escreveu o texto? Então, primeiro Valverde não, desculpa Valadares Então vamos colocar aqui em letra maiúscula Valadares Vírgula Marcelo Ponto Agora sim o título Eu vou copiar o título completo desse artigo do site Ctrl C Ctrl V Quanto tempo o coronavírus sobrevive nas superfícies? Estudo aponta que plástico e aço ampliam a sobrevida Ok? Ponto, né? O site do qual eu tirei é o Bem-Estar Ponto Disponível em Aqui eu vou colocar o link Pego o link da matéria Coloco aqui Quando eu coloco esses cochetes Eu acabo isolando o link, tá bom? É pra essa finalidade que eu incluo esse cochetinho aqui Aqui é Ponto também no final E acesso em A data de hoje Em que estou gravando esse vídeo 19 de março de 2020 Já disse pra você A citação de material colhido em site Eu já gravei vídeo pra isso O link está aqui na descrição também Bem como o link do curso gratuito Pra quem está fazendo TCC Bem como o link de outros materiais gratuitos importantes Que você pode acompanhar A partir da descrição desse vídeo Mas vou dar aqui uma palhinha rápida Você pode fazer essa citação Do texto colhido na internet A partir do nome do autor Incorporado ao corpo do texto, né? Valadares Entre parênteses O ano em que foi publicado esse material 2020 nesse caso Ou então você pode usar tudo entre parênteses Valadares Vírgula 2020 Quando você for fazer citação direta Como não tem página Você vai colocar simplesmente a legenda Online Conforme aparece aqui Nesse... No destaque O seguinte Já disse Tem vídeo Explicando isso detalhadamente Está aqui na descrição Eu espero que você tenha aprendido Entendido esse conceito de sites da internet Mas tem uma dica especial Que eu prometi pra você Primeiro Não utilize qualquer fonte da internet As fontes da internet Tem que ser de sites Que tenham autoridade E que sejam reconhecidos Pelo seu rigor técnico E de apuração das informações Certo? Então inscreva-se no canal Dê um like no vídeo Se você gostou E aprendeu com esse conteúdo E até a próxima E até a próxima